Adoro essa musiquinha. E aí, vocês tão bom? Aqui é o Frasilo e hoje eu vou trazer pra vocês um salva-vidas aí pra você que tá sem dinheiro e quer comprar jogos da PSN de maneira barata, através de uma criação de uma conta, né, que a gente vai criar em outro país. E ó, Spider-Man mesmo, acho que tá 160 reais, tá? Lançamento, tem um monte de jogo lançamento, tem alguns jogos que não compensam, eu já vou avisar, mas a maioria dos jogos compensa. Então, ao invés de você pagar 350, você vai pagar 160. O Sonic Frontier está 80 reais hoje, lá tá muito barato. Então, eu vou ensinar pra vocês como criar essa conta, que é lá na Turquia, e a forma de depositar dinheiro, tudo certinho pra você fazer essas compras e conseguir economizar bastante grana. Então, ó, esse guia aqui de hoje merece meu like, merece compartilhar, merece avisar pros amigos, merece divulgar nas suas redes sociais pra ver se a gente cresce um pouquinho, e também merece que você segue a PSB Play, tá? Então, bora pro vídeo, eu vou fazer também junto com vocês, é a primeira vez que eu tô criando essa conta na Turquia, tem uns dados aqui, eu vou anotar, e depois eu deixo até na descrição do vídeo. Então, bora criar a conta. É criar uma conta, tá legal? Então, a gente vai aqui ó, adicionar usuário, a gente vai criar essa conta agora, né? Então, ó, a gente não vai aqui nessa primeira opção, que é jogar como convidado, porque senão na hora que você criar a conta, ela vai sumir. Você vai onde? Vai na configuração mesmo de criar, né? E aí você concorda com o que tá escrito aqui, né? Seja lá o que for. E aí você dá confirma, tá? E aí, ó, aí você tem que iniciar a sessão manualmente? Não, você vai criar a conta. Então, você ainda não tem uma conta e você vai criar essa conta e vai ser agora. Então, a gente vem aqui e cria uma conta. Então, assim que a conta a gente vai criando ela, né, a gente tem que colocar Turquia, porque vai ser uma conta na Turquia. Então, a Turquia é Turkey. E lá, né, que é tipo aqui. Então, a gente vai em Turkey. Isso aqui eu já sabia. E aí a gente digita aqui. E aí a gente vai deixar em inglês, porque não dá pra colocar em português, tá bom? Então, beleza, perfeito. A gente vai pra próxima tela. Eu gosto de colocar a data de nascimento da conta, né, das contas quando eu crio alguma conta, a minha mesmo. Porque é mais fácil de lembrar. Caso você precise de uma pergunta de segurança, alguma coisa, então não inventa moda, não. Coloca realmente na sua data de nascimento, que você não vai esquecer nunca mais, né? Espero que não, né? Se você não for muito chapado, essas coisas tem problema de cabeça. Mas aí você coloca e o ano, né? O ano é 1994, mas eu vou botar 84, sabe? Não vou falar por quê. Mas aí a gente vai. Então, é o seguinte. E aí a gente tem que ter criado o e-mail antes. Aí o e-mail, gente, é opcional. Não vou ensinar vocês a criar uma conta de e-mail, né? Pode ser no Gmail, pode ser no Hotmail, vocês escolhem. E eu criei uma conta aqui, eu já vou colocar. Então, Diego Brasilio. É uma conta que eu não uso, eu criei agora, tá? Fica mais fácil pra eu lembrar depois. Então, Diego Brasilio. 4 arroba gmail gmail.com Então, beleza. A senha, eu vou colocar, ó. Eu vou mudar a tela aqui, vocês não verem, que vocês são muito espertinhos. Então, eu vou colocar aqui uma senha. Vocês não vão ver, tá? Óbvio. Vocês vão entrar na minha conta, com meus jogos todos comprados, lindos, maravilhosos. Então, beleza. Deixa eu ver se vai... Ah, tem que confirmar, né? Então, eu tô criando, eu tô botando a senha, tá? Não vai entrar em desespero, não. Não vou mostrar. Então, a senha, eu acho que tá criada. Vamos ver. Tá criada. Então, agora eu vou voltar. Ó, criei a senha, dei ok. Agora vai pedir o primeiro nome. Primeiro nome, coloca o seu também. Que eu acho que é mais fácil, né? Então, caso eles lembrem. Ou, aliás, caso você tenha algum problema com a sua conta, você consegue acessar essas informações mais rápido, né? Então, Brasil. Ok. Aí, ó. Seleciona como você deseja receber da Sony, informações sobre novos produtos, ofertas. Pode colocar. Não quero receber nada, não. Não quero que você se lasque. Só quando for de graça, aí. Aí eu quero saber. Aí, agora, ó. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Que eu vou usar. Vou botar ele lá agora, porque eu tava criando a senha, né? Então, a colinha é o seguinte, ó. Ele criou aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, vocês copiam e colam. A cidade vai ser do Gantep. Eu nem sei escrever isso. Vamos lá. A gente vai ter que aprender agora. Vai do... Ah, gente. Tem um circunflexo. Eu não sei o que é que é essa. Essa letra, não. Será que dá certo? Espera aí. Deixa eu ver como é que dá pra mudar. Aqui. Tô, Gantep. Acho que eu não vou mudar isso, não. Espera aí. Será que eu vou deixar apertado? Não, não. Tem um negócio, não tem? Você deixou. Ah, aqui, ó. Pera, é a... É o país árabe. Não é isso. Como é que é esse acento aqui? Não. Não, é no G. Não, não é não. É do... É no G. Esse recorde, piorou. É esse aqui, ó. Agora sim. Vamos lá. Então, é do... Gantep. Do Gantep. Correto. Deixa eu ver. Isso. Estado ou província. Por que que tá em português, né? Você coloca em inglês? Bom, é never. Amaciar. Amaciar a roupa com a macia aqui. Então é amaciar. Agora vamos ver se o CEP aqui, se ele colou. É 01... Não, 05140. 05140. 05140. Beleza. Vamos para a próxima. Aí vai pedir aqui, né? Um rostinho. E eu vou botar... Como eu tô sendo maldoso. O Cavaleiro do Dark Souls. Esse é você. Então eu sou um avatarzinho, né? E aí... O ID Online. O ID Online é o que você quiser, né? Eu vou colocar... Ponta barata, certão. Só para... Não é saber. Conta barata. Não deve ter, né? O que seja. Conta barata. Conta barata tem. Então, beleza. Conta barata. Jogador... Eu sou sociável e receptível. É, 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 é. Analisar... Aplicar, vai. Vamos ver. Confirma e continua. Habilitar e continuar. Vai, tudo faz. Habilitar e continuar. Vai, não, vai, não. Vai, não, ok. Concorda com tudo e confirma. E aí, pessoal. A conta na Turquia, acho que está criada, né? Vou verificar o e-mail. Então, tem um e-mail que tá... Minha conta do e-mail tá aberta embaixo. Então, só vou... Aquele e-mail que criou, o Diego 304. Você criou o e-mail aí. Você já deixa aberto aí. E confirmei e ela já foi direto. Tá? E aí, beleza, ó. Exigir senha finalizar compra? Ah, eu acho que você pode até exigir, né? Que é a senha da conta mesmo. Acho que é uma boa, que fica mais seguro, né? E aí, ok. Vamos ver se criou. Verificação em duas etapas. Não, acho que é mais tarde. Acho que eu não quero fazer isso, não. Não tem problema. Número de celular. Seu número será usado apenas para a segurança. Vou fazer isso mais tarde também. Não vou colocar agora. Então, pessoal. Acho que tá criada aqui a conta. Nossa, demora, né? Família, etc. Então, primeira parte foi feita, né? O que é muito bom a gente estar aqui. Eu só não entendi por que que o... O... O meu negócio aqui... Ah, já tá aparecendo aqui, ó. Os preços em turco. Muito bem. Tá? Então, ó. Como eu falei para vocês anteriormente, ó. É legal porque eu tenho um conversor aqui que eu vou ensinar para vocês também o aplicativo. Né? E aí, ó. Eu marquei aqui alguns preços. Então, por exemplo, o Spider-Man, né? Que eu acho que todo mundo tá querendo comprar. Ele custa exatamente R$144,00. 800 TL aqui que é a lira. Não sei nem se é lira. É igual a R$799,00. E dá R$144,00. Então, é muito barato. O Hogwarts Legacy dá R$129,60, tá? Então, também tá muito em conta. O Remnant 2 aqui, ele tá saindo por R$162,00. R$162,00. Então, é muito barato. Mas tem uns que é mais caro, né? Então, por exemplo, o Diabo 4, ele tá R$1443,00. Não dá tanta diferença. Vai dar uns R$270,00. Porque se o Final Fantasy XVI tá R$1499,00, esse ainda fica mais barato. Vai sair uns R$260,00. Mas é bem mais barato, né? Então, eu acho que acaba compensando em alguns jogos, viu? Eu acho que vai valer a pena. Esse daqui nem tem, né? Esse jogo aqui. Nossa, nem sabia que tinha. Bom, mas de qualquer maneira, depois a gente vai dar uma olhada aqui pra dar uma enfatizada como é que tá, né? Se os preços realmente compensam ou não. E agora a gente vai pro próximo etapa, que é configurar o aplicativo do Wise, se eu não me engano. Que é pra gente depositar dinheiro em real e transformar ele em lira, sei lá, no dinheiro turco, né? Pra gente tá podendo fazer a compra com o cartão virtual que esse Wise, ele disponibiliza pra você. Então, você não precisa nem usar o seu cartão. E eu vou tentar também, num próximo vídeo, fazer a compra com o meu cartão internacional pra ver se ele aceita e pra ver se a compra é efetivada. Vai ter... Aqui no Wise também tem o IOF. Ele tem uma taxa dentro do aplicativo, né? Que eu vi. Não sei se é o IOF ou se é uma taxa do aplicativo. Isso aí eu ainda não percebi. Mas a gente vai dar uma olhada aqui pra ver como é que tá, né? E aí tem que ter umas demos legais, ó. Tem o Seer of Stars. Nem sabia que tinha demo lá na Playstation, da minha Playstation, né? Mas a gente vai dar uma olhada. E o legal mesmo é que dá pra comprar os jogos, ó. Por exemplo, de VR, né? Que é bem caro por um preço bem bom. Esse aqui tá R$ 174,00 o Resident Evil Ouvido. Deve estar gratíssimo, né? Então a gente vai... Agora vamos pro aplicativo, né? Vou parar de sonhar aqui. Então bora lá pro aplicativo. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que baixar o aplicativo do Wise, né? Então a gente vem aqui em Wise. E aí a gente vem aqui. Eu, como já instalei, né? Mas é esse verdinho aqui escrito Wise. Você vem aqui, aperta abrir, né? No meu caso, porque eu já tinha instalado o aplicativo. E aí você vai fazer o quê? Você vai criar uma conta. Eu já tenho essa conta, né? Porque eu tive que fazer o teste. Então isso aqui eu não consegui acompanhar com vocês, tá? Mas eu vou fazer como se eu estivesse criando uma conta. Eu vou aqui, ó. Criar conta, tá? Você vai digitar um e-mail. Então eu vou digitar um e-mail aqui. Eu vou fazer como se eu fosse criar uma conta, vai. Então eu vou pro próximo. Eu vou aqui, uma conta pessoal, tá? Vou digitar o país, o meu estado, que é São Paulo. Opa, deixa eu pagar esse aqui, senão não vai aparecer, né? São Paulo. Muito bem. Vou digitar o telefone, né? Esse aqui é a etapa mais importante, eu acho que não vai dar certo. Mas, ó, se eu digitar meu telefone aqui, eu acho que ele já vai dar como telefone existente. Vamos ver. Não, não deu. Então beleza. Então eu vou mandar um código SMS, ele vai completar sozinho. Aí ele vai, aí ele tá me avisando, né? Que esse número de telefone já tá sendo utilizado. Então, eu não vou conseguir completar a conta por causa disso, né? Porque eu só tenho um número de telefone, não vou ter como fazer outro. Mas é moleza, então você cria lá. E aí, eu vou ensinar os passos dentro do aplicativo, como é que faz, tá? Pra tá entrando. Mas, né, vou ter que digitar a senha aqui, eu vou parar o vídeo só pra digitar a minha senha. Já volto. Então, ó, já digitei a senha e agora eu vou entrar. Então eu digitei a senha certinho, fui no e-mail, o telefone vai dar certinho dessa vez, né? Porque não vai dar problema. E aí, ele mesmo identifica essa SMS e entra, tá? Então, beleza. Vocês vão ver aqui, já até tentei comprar e deu negado. Por quê? Porque eu fui burro. Mas eu vou ensinar pra vocês, vocês não serem burros, né? Então, beleza. Você fez isso, a primeira coisa que o aplicativo vai pedir, ele vai te mandar um e-mail na hora de pedir os seus documentos, tá? Você tem que ter noção seguinte, na hora que você criar a conta, ele vai pedir os seus documentos. Então, você vai ter que ter escaneado ou digitalizado, ou você pode digitalizar, bater a foto, né? Na hora lá, da sua carteira de digital ou o seu RG ou ainda o seu passaporte. Você escolhe qual documento você quer mandar. Aí, frente e verso, você envia. Atenção, você não manda com nada em cima, nem um rabisco, nem nada, porque eles dão negado. Eu demorei dois dias pra provar porque eu tava fazendo burrice, tá? Eu tava com um numerozinho, assim, tampado e eu não tinha percebido. Então, depois disso aí, vai demorar umas duas, três horas, eles vão te mandar um e-mail confirmando que você deu certo, né? Mas pra fazer isso, você vai precisar adicionar pelo menos R$100 na sua conta. Deixa eu te mandar lá. Adicionar dinheiro. E aí, você adiciona os R$150, tá? Aí, você vai aqui, ó. Adiciona dinheiro. E adiciona R$150, aí você escolhe se você quer adicionar por PIX ou por transferência bancária, né? Manual. Eu coloquei por PIX, que aí é rapidinho. Eles vão te gerar um código, né? Você vai perguntar primeiro se você é o titular. E aí, você vai continuar aqui e vai... Vou continuar aqui, não vou depositar mais R$150 agora. Então, ele vai dar como negado depois, né? Mas aí, você copia aqui, abre o aplicativo do seu banco, coloca o código, paga os R$150. Você pagou os R$150 e mandou o documento certo, você vai receber um e-mail depois falando que esse dinheiro... Cancelar a adição de dinheiro? Sim, cancelar. Ok, entendi. Aí, eles vão falar, aí esse dinheiro vai cair na sua conta. Eu coloquei R$150, né? Eu já coloquei um pouquinho a mais, tá? Então, tudo bem. Só que depois disso aqui, o que foi a burrice que eu fiz? Eu coloquei os R$150, meus documentos foram aprovados, o dinheiro caiu na minha conta. Só que eu tenho que transformar os R$150 em lira, né? E eu não fiz isso. Então, agora, a gente vai aprender, porque eu também ainda não fiz, como é que adiciona esse dinheiro em lira, tá? Então, a gente vai clicar aqui em cima do R$150 que eu tenho já depositado. E aí, eu vou em converter, acho eu, né? Então, eu vou converter R$150 em lira, lira turca, que eu já tinha deixado, tá? Que vai me dar o total de R$834,24. Beleza? Aí, eu vou aqui e converto, ó. Porque vai ter uma taxa, a nossa tarifa aqui, ó, de R$3,36. O valor que ele vai converter, então, é R$146,64. Não tem UF, é interessante. E aí, você vai, então, o câmbio é esse aqui, né? Do dia, que tá embaixo. E aí, vai me gerar R$834,24. Então, eu vou continuar. Conferiu se está tudo certo? Ó, você converte R$150 para R$834,00. Com uma tarifa de R$3,00, né? Nesse câmbio aí. Então, eu vou converter. Pronto, ok. Entendi. Então, converti. Aí, ó, o meu real sumiu e virou lira, lira turca, né? E aí, a gente agora vai lá para o aplicativo, né? A gente vai lá para o Playstation para ver se eu vou conseguir pagar agora, né? Vou fazer todo o método lá com vocês. Mas, vamos ver se agora vai funcionar. Então, ó, fizemos a conta lá, né? No WISE. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente compra aquele cartão que a gente criou, né? O cartão virtual lá do WISE. O WISE, eu acho que vai demorar mais um pouco, né? Ele é o mais complicadinho. Mas, aí, você tem a conta e você vem aqui, né? Primeiro, vamos lá. Então, ó, eu quero comprar agora, porque vou aproveitar aqui na promoção, é o Sonic Frontiers. Então, está tudo... Eu estou fazendo tudo com vocês, tá? Não estou fazendo corte nem nada para mostrar que realmente é assim que se faz. E aí, eu vou aqui em cart. Então, eu estou testando pela primeira vez. Eu nem sei se vai dar certo. E aí, eu vou aqui em order e pay, porque o meu eu deixei em inglês, né? Porque não dá para colocar. Então, eu vou colocar o cartão de crédito. Então, eu vou usar o controle, né? E vou colocar o número. Então, agora, neste momento, eu irei mudar aqui a cama, só para a gente colocar o número aqui do cartão de crédito e os dados, né? Do cartão, tá? Aí, eu já volto aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar o cartão aqui no WISE. WISE, né? Então, eu vou aqui em cartão e vou aqui nos meus dados. Cadê? Aqui no meu cartão. É, tá? Cadê? Gente, peraí. Vivenciar métodos. Doutor cartão. Congelar. É esse aqui. Adicionar dinheiro. Ah, dados do cartão, tá? Então, a gente vai... Ó, já estou apanhando para apanhar junto. Então, lá em cima mesmo, vai estar escrito dados do cartão. Aí, você vai em dados do cartão. Eles vão mandar um SMS, é bem seguro, né? Então, eles estão mandando aqui o SMS, ó. E aí, os dados do cartão vão aparecer aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Olha, eu já ia falando, né? Muito burro. Nossa senhora. Então, na, na. Na. Não, eu coloquei errado. Na, isso. Então, eu acho que é isso. Vamos lá. Ah, ele está pedindo a cidade também. Endereço de cobrança, né? Hum, será que isso vai dar papo? A utilização da conta. Doutor cartão, vou pedir para você o seu endereço. Aqui, você coloca o seu endereço real, aquele formado no cartão. Não o endereço turco. Por mais que o país apareça como Turquia, pois senão ele rejeita o cartão. Então, tá. Eu estou colocando o endereço real. Estou fazendo certo, né? Pode ver o que eu estou fazendo junto com... Não estou fazendo fake, né? Então, vou colocar aqui Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Bom, vamos lá, então. Deve continuar. Ai, meu Deus. Meu pau. Então, ó. Como eu expliquei no vídeo anterior, né? Lá no celular, eu tinha esquecido de converter, tá? Então, por isso que na hora que eu cliquei, não foi. É que eu não mostrei aqui para vocês. Não foi. Deu erro. Por quê? Porque eu tenho que converter o real, né? Os R$150 que eu depositei, eu tenho que converter ele em lira turca. E aí, agora eu converti. Então, o cartão já foi colocado, né? Sempre. Coloca o cartão do método correto. O CEP tem que ser igualzinho que está lá no WISE. O endereço tem que ser igualzinho que está no WISE. Endereço brasileiro. Vai estar escrito Turkey. Vai estar escrito Turquia. Lá era do endereço do pagamento. Mas não, não. Não importa. Você vai colocar o jeito que você colocou, configurou no WISE. Agora eu vou testar. Não sei se vai dar certo, tá? Então, agora eu vou aqui em Order, né? E Pay. Então, eu já converti, que nem eu mostrei lá no aplicativo. E agora, teoricamente, é para dar certo. Vamos ver. Vai pedir a senha. Que eu vou, então, esconder. Eu vou colocar a senha aqui. Escondido de vocês, é claro. Então, beleza. Eu vou voltar lá agora para a tela. Então, está aqui, né? E agora eu vou botar Continuar. Vamos ver se vai dar certo. Então, funcionou, né? Funcionou. Vou baixar o jogo. Então, está baixando, né? Então, isso aí é um bom sinal. Está sinal que deu certo. Então, beleza. Então, quanto que eu paguei? Eu paguei R$80,00 no jogo do Sonic, né? Aqui é porque a conta é nova, né? Está fazendo os negócios aqui. Vamos ver como é que está lá baixando. Então, beleza. Está baixando, né? E aí, como essa conta está aqui como principal, eu vou mudar para a minha conta pessoal. Vamos ver se vai funcionar. Alterar o usuário. Diego Brasilio. Então, está aqui. O jogo está baixando, né? E daqui a pouco, teoricamente, eu vou conseguir jogar. Então, falta aí alguns segundos para baixar, né? Mas não vai ter erro, viu? Eu tenho certeza que não vai ter erro. Mas vamos aguardar aqui. Então, se você quiser aguardar, claro, né? Mas eu acredito que vai dar tranquilo, né? Então, falta um minuto aí. Então, gente, ó. Passinho. Vai lá. Cria a conta da PSN Turca. Depois, vai lá. Vai no aplicativo. Cria a sua conta. Coloca o endereço certinho. CEP certinho. Tudo. Manda o documento. Tem que mandar o documento. É passo a passo. Eles vão pedir o documento e você manda. Não esquece de colocar um documento. A carteira de habilitação, o RG ou o passaporte. Coloca os dados corretamente. Eu colocaria a carteira de habilitação ou o RG. E aí, depois disso, você vai ser obrigado a colocar pelo menos R$ 100,00. Pra você poder criar o cartão virtual. Criou o cartão. Colocou R$ 100,00. Os documentos foram aprovados. Eles vão depositar na sua conta. Então, fica de olho no e-mail. De meia e meia hora. Dá uma olhada se você recebeu o e-mail. Porque eu mesmo demorei dois dias. Porque eu recebi o e-mail falando que o meu não estava válido o meu documento. Por quê? Porque estava tampado o número. Eu não tinha percebido na hora que eu escaneei o documento. E aí, deu ruim porque eu não estava com os documentos. Então, eu mandei o que eu tinha no celular já escaneado. Tive que esperar pra pegar meu documento, pra poder enviar certo. Recebeu a quantia lá? Eu depositei R$ 150,00. Você pode depositar a quantia que você quiser. Você tem que converter. Você clica na bandeirinha do Banco do Brasil. E converte pra Turco. E aí, beleza. Então, ó. Comprado. Jogo baixado. E está funcionando. Não, baixado aqui não. Falta não um pouco. Mas está funcionando e deu certinho. Então, ó. Joinha aqui. Deu certo, hein. Parabéns aí. Eu vou deixar os créditos. Quem me mandou esse tutorial vai estar lá nos créditos do vídeo, né. Foi uma pessoa do Facebook que compartilhou nos grupos lá. E ele mostrou e realmente funciona. O pessoal está usando e está sendo bem bom, né. Então. Então, ó. Voltei. Vocês gostaram do vídeo? É um vídeo que vai ser muito útil. Vocês vão comprar mais agora jogos, né. E vai precisar comprar, pode comprar no lançamento. Pode esperar uma promoção e pagar ainda mais barato. Então, eu acho que a gente agora da PSBI Play melece. Merece o like, né. Então, ó. Dá o like. Compartilha. Mostra pros seus amigos. Compartilha no Facebook. Compartilha no YouTube. Compartilha em todos os lugares. Né. Porque a gente quer realmente essa dica aí. É legal? Não sei. Posso ser banido? Não sei. Só que me falaram até agora. É que pode acontecer problema, sim. Se você ficar criando muitas contas. Colocando o mesmo cartão, por exemplo. Os mesmos dados. Isso aí, sim. Pode correr algum risco. Mas se você usar só a conta pra você. Pra você fazer isso. Não é pra você criar a conta e ficar vendendo o jogo mais caro. Né. Pra fazer dinheiro. Não. Não faça isso. Aproveite essa brecha, né. Vamos dizer assim. Pra se beneficiar. Pra você poder jogar os jogos mais baratos no lançamento. Tá. Então, ó. Gostaram do vídeo? Deixa o comentário. Não consegui criar. Não sei o que. A gente te ajuda. Né. A gente responde todos os comentários. Tá bom? Então, valeu. E até o próximo vídeo. Fui.